Criado na família de assassinos Mas quem diz que eu quero matar? Pai, eu sei que você sabe disso E meu irmão tá querendo me parar Sei que nasce com talento Se meu corpo aguentar qualquer veneno Vou provar pra vocês que eu consigo E o meu nome? Já te digo Tudo começou e não é de agora Dessa família muito louca que já produziu os assassinos da história Com três anos, habilidade notória Mas os anos se passaram e eu já tô cansado Eu não aguento isso, eu vou me mandar Não pediram minha opinião e eu respondo não Vocês decidiram por mim, assassino me tornar E meu nome é Kiloa O meu nome é Kiloa Não queira ver o meu lado mais hostil Andando com os passos leves ou patro-sambil Criado pra matar como você nunca viu Agora você entende porque começa com Kilo E se não tem o que isso é Talvez encontre alguma diversão Tentaram me impedir, mas não vou ficando Não vou sair com os pés, vou sair com o skate no chão Porque a minha vida que vai planejar sou eu Eu vou explorar o mundo como se ele fosse meu Vocês que vieram tentar conquistar os sonhos seus Eu vim tentar me lembrar de todos os teres meus Vocês correm a essa distância mantendo oferta Pando a todo custo, querem se manter de pé Vejo um garoto como eu e como na lé E como um peixe numa vai seguindo a maré Então com o tempo, um leão não vou falar Parece que quer dinheiro para a vida mudar Por aplicar seus olhos vermelhos estão brilhados Eu sei que é difícil esconder a intenção de matar E o meu nome é Kiloa O meu nome é Kiloa Não queira ver o meu lado mais hostil Andando com os passos, leves ou patro sombrio Criado pra matar como você nunca viu Agora você entende porque começa com Kilo Na minha mão, eu e eu pode servir pra matar Melhor não me deter, você não vai me controlar Nem turre, nem palhaça, nem quimera Nada vai me parar Irmão, irmão Melhor nos meus amigos não tocar Se preparar Porque eu vou te matar Porque meu nome é Kiloa O meu nome é Kiloa Minha criação não me fez alguém gentil Olhou pra minha veridade, coragem e simil Quero me esperar em você que seu sonho seguiu Ter estante para contar coisa que nunca eu vi Não queira ver o meu lado mais hostil Andando com os passos, leves ou patro sombrio Minha criação não me fez alguém gentil Olhou pra minha habilidade, coragem e simil Não queira ver o meu lado mais hostil Andando com os passos, leves ou patro sombrio Criado pra matar como você nunca viu Agora você entende porque começa com Kilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.